Já parou pra pensar como você pode aprender espanhol com jogos? Olá, aqui é a Brenda Mendonça de La Página, espanhol com o Javi. E eu quero te perguntar, já parou pra pensar como você pode aprender espanhol com jogos? Se divertindo? Acho que agora é o melhor momento de você colocar algumas coisas diferentes em prática, né? Bom, assim como num jogo, aprender um idioma é basicamente o mesmo processo. Imagine que você começa lá no level 1, no seu primeiro nível, e vai passando por uma série de obstáculos, vai conquistando novas missões, novos desafios. A gente erra, a gente passa por muita coisa difícil, mas o negócio é que você tá sempre progredindo. Então vem comigo que eu vou te mostrar 3 jogos muito legais pra você aprender espanhol. Então começando pelo nosso primeiro jogo, eu vou falar desse aqui, The Sims. Você provavelmente já deve ter ouvido falar ou já jogou aí na sua infância. Eu jogava pra caramba, adorava ficar construindo casa e ficar montando personagem. O legal de The Sims é o seguinte, você tem um simulador da vida real. Então você começa desde a parte de criar sua família, então você pode criar personagens. E aqui ao lado, a gente vê todo tipo de vocabulário possível. Aqui só tem um pedacinho, mas aqui, por exemplo, tá falando sobre seleccionar aspiration, ou seja, que tipo de aspiração o seu personagem vai ter. Bom, mas não só dessa parte das aspirações, ou seja, da personalidade, mas toda a parte física do seu personagem também. Cor de olho, tipo de cabelo, altura, você tem tudo isso de vocabulário pra escolher. Tudo relacionado à roupa também, pra ocasiões específicas, enfim. E daí quando você monta o seu personagem, aí você tem que montar a casa dele. E daí a gente tem toda uma série de vocabulário relacionado à construção, a tipo de terreno, a mobília, eletrodoméstico, enfim. Se você tá começando a aprender espanhol, esse é o jogo perfeito, que é um pacotão de vocabulário pra você. O nosso segundo jogo é Zelda. Se você conhece essa franquia, ela já tem mais de 25 anos. E não é por acaso, né, que Zelda até hoje ainda é considerado um dos melhores jogos de videogame do mundo. E você pode encontrar o jogo dublado em espanhol, o que é muito legal. Além de ter a legenda junto também, tá? E gente, o mais diferente de Zelda é que ele tem um mundo livre. Então você pega o seu personagem e vai explorar. E ele tem uma narrativa muito legal. Então em espanhol, você vê isso, dublado, e você também colocar a legenda em espanhol, é muito bom pro seu vocabulário. E o tipo de vocabulário que você vai ver nesse jogo tá muito relacionado a questões de sobrevivência. Então isso vai desde elementos da natureza, até coisas que você vai ver no meio do campo. Então, ah, você achou uma maçã no meio do lugar, ela vai te mostrar por que ela é boa pra você. Qual vantagem você tem em comer uma maçã. Então esse vocabulário é ótimo pra poder desenvolver o seu espanhol. Então se você curte jogos, dá pra se divertir bastante e aprender com Zelda. E por último, o terceiro jogo que eu tenho pra te apresentar é esse aqui. Ele se chama World of Warcraft. Aqui no Brasil é comum a gente chamar de WoW. Mas ele é diferente um pouco desses outros dois jogos que eu falei anteriormente. Por quê? Primeiro, porque você tem um mundo livre pra explorar também. Só que você tá explorando com outros jogadores no mundo. Então você vai jogar em servidores. E o legal desses servidores é que você pode escolher o servidor da América Latina. Então você pode interagir com uma galera que fala espanhol. Então você vai colocar o seu espanhol em prática. Principalmente pra algumas missões que são mais complicadas. E que você precisa se juntar em grupos com o pessoal. Pra poder atingir o objetivo. Então é uma coisa que também te traz muito vocabulário. Porque você tem instruções. Ah, siga pra tal direção. Faça tal coisa. Encontre tal personagem. Enfim. Então você tem uma série de vocabulário aí. Pra poder aprender com esse jogo também. Além de estar em contato com quem fala espanhol. Bom, essas foram as minhas três sugestões de jogos pra você. Se você tem mais algum que acha que seja válido. Ou queira saber se existe a versão em espanhol. Deixa aqui pra mim nos comentários. Coloca também o seu celular em espanhol. Gamifique a sua vida. E torne ela ainda mais divertida na hora que você for aprender o idioma. Tá bom? Te gostou conhecer estes três juegos? Que bueno. Então compártelo com alguém mais. E hacha um vistazo nos outros conteúdos. Um super beijo e hasta luego. Um super beijo e até logo.